O presidente da França, Emmanuel Macron, voltou a atacar o Brasil, dessa vez em Nova Iorque, na cúpula do clima, na reunião, mais uma das reuniões feitas na Assembleia Geral da ONU, onde o Emmanuel Macron levou o seu plano para a Amazônia. O presidente francês, que mais uma vez sofreu protestos contundentes nas ruas de Paris, que foram praticamente incendiadas pelos coletes amarelos, está querendo, um cara que não consegue resolver o problema de Paris, está querendo resolver o problema da Amazônia, mas isso tem um objetivo claro ali, que é a internacionalização da Amazônia, já que no final de agosto ele bateu muito nessa tecla, que era uma possibilidade em aberto, e esses planos vêm através de medidas encontradas em planos climáticos para poder internacionalizar a região, e dessa forma que todos possam cuidar, com gigantescas aspas, daquilo que seria um bem da humanidade. Se é um bem da humanidade, não é um bem só do Brasil, então por isso eles têm esse direito. E o pior disso tudo foi vermos em uma reunião aí que o Brasil fez questão de não participar, para não corroborar com esse teatrinho desse discurso climático, foi vermos aí governadores do Brasil, governadores dos estados federativos do Brasil, participando como verdadeiros tietes, lá tirando fotinho com o Macron, achando que iriam poder falar na reunião. Isso foi o caso, teve aí quatro governadores, o governador do Mato Grosso, o governador do Amazonas, o governador do Acre, e o governador do Amapá, o Valdés Góes, do PDT, partido do Ciro Gomes, foi igual uma tiete pedindo para tirar foto, todo bobo, achando que ia poder discursar, quando chegou lá, descobriu que os brasileiros não iam poder falar nessa reunião. Quem monopolizou a reunião realmente foi o Emmanuel Macron, que chegou a debochar. Mas vejam só, o Brasil não está aqui, vamos ser francos, o Brasil não está aqui querendo jogar alguma indireta para o presidente da República, que acertadamente não compareceu a essa patifaria, porque senão ele estaria chancelando aquela, ele estaria dando legitimidade para essa reunião e para essas iniciativas feitas aí com o apoio do governo francês, que estava ali também, teve ao seu lado o Evo Morales, Evo Morales que tenta se sustentar no poder, está numa disputa eleitoral complicada, lá na Bolívia, e tenta se afastar ao mesmo tempo do foro de São Paulo, na verdade ele pertence ao foro, mas tenta se afastar principalmente da Venezuela, e tenta não colar a imagem aí a um possível bloco de direita da América do Sul. Tinha lá o Sebastián Piera também do Chile, que está sempre tietando o Emmanuel Macron também, e ele apresentou lá o seu plano para a Amazônia. Agora, o grave nisso tudo é vermos um país estando vulnerável dessa forma, com governadores que não pensam na nossa soberania. Vocês veem na fala do Valdez Góes, ele deu uma entrevista, e ele disse o seguinte, preste atenção na fala do governador Valdez Góes do PDT. Abre aspas para o Valdez Góes, somos uma autarquia, temos vida jurídica, podemos sim estabelecer com organismos nacionais ou internacionais essa relação. Deixamos isso muito claro para o governo federal e para as embaixadas, tanto para aquelas que representam os países doadores do fundo da Amazônia, fundo Amazônia, quanto para a França. Os mais de 100 anos de relação de amizade e cooperação que o Brasil tem com a França estão acima de qualquer entreveiro de chefe de Estado. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, ele está tentando criar uma corrida por fora para receber diretamente o dinheiro do fundo Amazônia. E aí é que passa o plano do Emmanuel Macron. O Brasil foi suspenso, o repasso do fundo Amazônia, por acusações falsas contra o governo brasileiro. E dessa forma, esses governadores receberiam dinheiro diretamente para atender os interesses internacionais que vão ser executados através de ONGs. Qual foi o principal problema do presidente Bolsonaro com esse fundo Amazônia, com essa relação? Foi que o governo exigiu que o dinheiro seria aplicado pelo governo brasileiro. O governo não poderia aceitar essa verba e com a exigência que esse dinheiro fosse aplicado na Amazônia através das ONGs. O que está acontecendo aqui é o seguinte, é o estrangeiro lá, a Alemanha, a Noruega, a própria França aí, vai lá e dá o dinheiro para o fundo Amazônia. Ele deu o dinheiro para o fundo Amazônia, só que ele não deixa o governo brasileiro, que na verdade ele teria que executar, aplicar esse dinheiro na realidade, medidas aí protetivas para a Amazônia. Esse dinheiro não vai passar pelo governo brasileiro, ele vai ser executado através da ONG tal. Então o governo, o dinheiro já chega endereçado para quem vai fazer o serviço. O que o Bolsonaro travou nisso aí foi esse ciclo, de você passar esse dinheiro para essas ONGs atuarem como quiserem, na verdade não é como quiserem, de acordo com as diretrizes vindas lá de fora, dentro do nosso território. Então a França dá a ordem, eu quero que você gaste com isso, 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 você faça isso, 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 e o cara vem e executa. Aqui o governo brasileiro não pode falar nada. O que esses governadores, principalmente o senhor Valdês, está dizendo aqui, o que ele foi fazer lá nessa reunião, é dizer, olha, nós estamos abertos ao diálogo, o consórcio Amazônia, da Amazônia Legal, todos os estados ali que tem, onde tem Amazônia, onde tem floresta amazônica, ele está dizendo, olha, você pode dar o dinheiro para mim, que eu faço, eu aceito o que você quiser. Você pode me dar aí as ordens, que eu vou pegar esse dinheiro aqui, vou aplicar do jeito que você quer. E como ele falou, por ser uma autarquia, ele tem esse direito de fazer isso. E quem fica ameaçado nisso tudo? A nossa própria soberania nacional. Afinal, volto a bater na tecla, o Emmanuel Macron já disse que o processo de internacionalização da Amazônia, disse isso no dia 26 de agosto, não seria algo, dia para noite, porque isso seria feito em meses ou anos. Então, isso aqui é um plano. E exatamente quando o cara vem e apresenta esse plano na reunião do Clima da ONU, ele está querendo dizer, olha, é por esse caminho que nós temos que seguir. Então, você começa a trabalhar a ideia na cabeça dos estados, dos representantes dos estados, e na cabeça da população, você bombardeia a população com materiais sensacionalistas sobre aquecimento global, sobre o perigo, a floresta está acabando. Ele mesmo falou hoje que as florestas tropicais estão acabando. O Brasil é o país que mais preservou a sua mata. O grande percentual do território brasileiro é composto por sua vegetação nativa. E o infeliz desse quer vir aqui dizer como devemos tratar a nossa mata. Mas nós sabemos bem qual é o interesse. Principalmente, ele levou uma federação da Guiana Francesa. E ali, naquela região da fronteira da Guiana Francesa, há um tráfico de ouro enorme. Os caras passam, atravessam o ouro brasileiro para a Guiana Francesa, e dali, sabe-se lá para onde o ouro vai. A gente já tem uma ideia de onde o ouro pode ir. Afinal, é um território francês. Agora, a reunião principal da ONU, não foi essa do clima, vai ser realmente a abertura amanhã, no dia 24, e o presidente Bolsonaro já viajou, já está a caminho da sua viagem, junto com a primeira dama. O presidente está em boas mãos. Espero que o presidente possa fazer um discurso contundente na defesa da nossa soberania nacional. Afinal, esse será o principal ponto do discurso do presidente Bolsonaro. E dar a resposta para um sujeitinho como esse aí, que é o Emmanuel Macron. É um sujeito que não tem a menor capacidade de controlar o próprio país. Ele só conseguiu ser eleito por conta do seu concorrente principal, que era a Marine Le Pen, e tende a não ser reeleito por conta da sua fragilidade no controle dos interesses franceses. Realmente, ele é bom para fazer circo, é bom para fazer show, mas efetivamente, o Emmanuel Macron é uma piada no mundo todo. Lembra muito a cena dele querendo pagar geral para o príncipe da Arábia Saudita, e o ar de debote para o príncipe com ele. Foi sensacional. O Emmanuel Macron é um representante maior do que nós chamamos de globalismo, e esse globalismo que é justamente essa gestão supranacional através de órgãos burocráticos, é a linha do Emmanuel Macron. Ele veio desse meio aí e tende a levar isso mais adiante. Isso é algo muito caro para o Emmanuel Macron, essa defesa para ele. Tanto é que custou a taxação ali do combustível na França, custou o surgimento dos coletes amarelos, e nem com isso ele volta atrás nessas medidas, voltou em relação à taxação, mas essa avança da sua agenda climática é muito cara para ele, é muito importante, porque ele tem um objetivo final ali, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. É importante que a direita também que combate esse tipo de gente também tenha ciência do que está fazendo. É por isso que tem o lançamento do Movimento Conservador no Rio de Janeiro, postei um vídeo aqui no canal, vá lá, assista, sensacional, o Edson Salomão, presidente do movimento, onde ele conta a história do movimento, e também como você pode participar, e a importância da participação. O que é mais interessante é abrir a mente para essas pessoas. Assista lá, o vídeo está aqui no canal, eu vou deixar fixado nos comentários. E isso, se você puder colaborar com o canal, colabore através do apoia-se aqui embaixo, ou através da conta corrente, e compartilhe o vídeo para alcançar mais pessoas aí. Vamos aguardar o que o nosso presidente tem a dizer. Até a próxima, tchau, tchau. E aí